Presta atenção nesse vídeo, porque hoje nós vamos aprender com Allan Kardec como fazer espiritismo. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E esse material que eu vou colocar hoje aqui, ele é tão importante, ele é tão pertinente, ele é tão precioso para quem é espírita, que não há outro meio de colocar isso, a não ser fazendo a leitura. Então eu vou fazer daquele jeito, que é uma maneira que já quem acompanha o canal há mais tempo sabe, já conhece, que é a leitura e o comentário do texto. Bom, para quem quiser acompanhar, o texto é o texto da Revista Espírita, que foi publicado em julho de 68, o título A Geração Espontânea e a Gênese. O texto se inicia da seguinte maneira. Em nossa obra sobre a Gênese, desenvolvemos a teoria da geração espontânea como uma hipótese provável. Alguns partidários absolutos dessa teoria admiraram-se que não a tenhamos afirmado como princípio. A isto respondemos, que se a questão está resolvida para uns, não o está para todos. E a prova é que a esse respeito a ciência ainda está dividida. Ademais, ela é do domínio científico, onde o Espiritismo não pode colher e onde nada lhe cabe resolver de maneira definitiva, naquilo que não é essencialmente da sua competência. Então, aqui nós já observamos essa postura absolutamente razoável do Allan Kardec, posicionando o Espiritismo em relação à ciência propriamente dita, separando os domínios, deixando bem claro o que é da alçada de cada qual. A questão ainda não havia sido resolvida pela ciência, era algo que estava em aberto. O escopo de estudo da doutrina espírita, muito pouco ou em quase nada poderia dar ao Espiritismo qualquer contribuição sobre este assunto que é, como Allan Kardec coloca, do domínio científico. Poxa, isso é tão importante se nós pararmos para pensar o quanto hoje é visível, por parte de alguns estudiosos, que se vale na doutrina espírita, para adentrar em outros campos da ciência, emitir opiniões sem fundamentação e, ainda por cima, dar a essas opiniões o verniz de doutrina espírita. Muitas vezes, pelo lugar de destaque, de projeção que ocupa dentro do movimento espírita brasileiro, o indivíduo, da sua opinião, ele entra numa área de conhecimento muito específica, muitas vezes sobre questões que ainda estão em estudo, não resolvidas em definitivo, e aí o indivíduo vai lá, escreve livro, dá palestra e fala daquilo que não só não é da alçada do Espiritismo, como ainda não é uma questão bem estabelecida pela própria ciência. Se nós tivéssemos aprendido com Allan Kardec a ter essa postura, muitas bobagens não estariam sendo ditas em nome da doutrina espírita. Então, continuando, porque o Kardec volta a esse ponto. Pelo fato do Espiritismo assimilar todas as ideias progressistas, não se segue que ele se faça campeão cego de todas as concepções novas, por mais sedutoras que se apresentem à primeira vista, com o risco de mais tarde receber um desmentido da experiência e de se dar ao ridículo de haver patrocinado uma obra inviável. Já de cara é preciso dizer que quando Allan Kardec se refere aqui a ideias progressistas, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com o campo progressista assim entendido na política. Então aqui entra naquela postura que é muito fácil de ser observada hoje em dia. Ah, a doutrina espírita é progressista, ela tem que avançar, é um conhecimento novo. Então Allan Kardec demonstra uma prudência completa ao tratar de questões que ainda estão em aberto, em especial questões que dizem respeito à ciência propriamente dita, que fogem do escopo do Espiritismo. Eu tenho um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre a definição do que é o Espiritismo. E ali nós temos o escopo bem estabelecido. Só que por nós não conhecermos muito bem e não pensarmos a respeito, nós temos uma ideia de que o Espiritismo abarca tudo, em especial quando se trata da questão ética e moral. É um elástico que o indivíduo acha que dá para incluir tudo. Só que não é bem assim. O escopo da doutrina espírita enquanto campo do conhecimento está bem definido, o objeto de estudo está bem definido por Allan Kardec. Aí ele continua. Se ele não se pronuncia abertamente sobre questões controvertidas, não é como poderiam supor para manejar os dois partidos. Ou seja, não é na ideia de bancar o isentão, como se fala hoje em dia, ficando em cima do muro. Não é isso. Mas por prudência e para não se adiantar levianamente num terreno ainda não suficientemente explorado. Eis porque ele não aceita as ideias novas, mesmo as que lhe pareçam justas, inicialmente sob reserva, para efeito de futura ponderação e de maneira definitiva apenas quando chegarem ao estado de verdades reconhecidas. Então, por mais que a coisa pareça justa, correta, adequada, por mais que seja algo simpático, e mais na frente ele vai dizer que, por mais que seja uma ideia que ele, pessoalmente, Allan Kardec, acha interessante e admita, a partir dos seus estudos, ele vai dizer que isso não pode se confundir com aquilo que constitui a doutrina dos espíritos. Isso daqui remete muito à ideia de que o espiritismo precisa avançar. Obviamente deve avançar porque se trata de um conhecimento a ser trabalhado. Mas a questão que fica e deve ser respondida por cada um de nós é de que maneira esse conhecimento está sendo construído. Por qual método? O Kardec teve uma linha de trabalho. Ele nos deixou o seu exemplo daquilo que constitui uma maneira segura e confiável de construir esse conhecimento com os espíritos. Mas é óbvio que a maneira dele não é a única. Inclusive, ele já colocou isso mais de uma vez. Naquele artigo do Espiritismo Independente, no qual eu já fiz vídeo a respeito, o Kardec deixa claro que ele tem o direito de publicar os seus estudos a respeito. E aí cabe, é claro, obviamente, àqueles que também estudam fazerem a chancela desse conteúdo a partir dos estudos que cada um faz e a partir das experiências que cada um realiza. E, na prática, foi assim que aconteceu. Kardec jamais se impôs como uma autoridade absoluta sobre nenhum assunto e, muito menos, sobre o Espiritismo. Ele continua no texto. É claro que, como o título fala, a questão aqui em debate é a teoria da geração espontânea. Mas, é claro que vocês já perceberam, até aqui, que, no caso, nem importa. Eu não vou nem entrar no mérito dessa teoria. O que importa aqui é o exemplo de Allan Kardec na sua maneira de fazer as coisas, no seu entendimento de como construir o conhecimento espírita e a sua completa e total prudência na maneira de expor os conteúdos, em especial distinguindo aquilo que é opinião pessoal daquilo que a doutrina espírita é propriamente dita. A questão da geração espontânea se enquadra neste caso, que acabamos de ler. Uma ideia nova, que ainda não está estabelecida como um conhecimento resolvido e que, portanto, merece todo o cuidado na hora de se posicionar a respeito de uma teoria que ainda está sendo estudada e que pertence ao domínio de uma ciência, muito embora, em alguns casos, o Espiritismo possa dar alguma contribuição naquilo que lhe diz respeito. Olha lá o que Allan Kardec vai dizer. Pessoalmente, é para nós uma convicção. Então, Kardec, quando ele coloca a geração espontânea, essa teoria, ele parte do entendimento de que, para ele, é beleza. É isso mesmo. Para nós, é uma convicção. E se tivéssemos que tratá-la numa obra comum, tê-la íamos resolvido pela afirmativa, o Kardec está dizendo, olha, se eu tivesse que escrever a respeito disso num livro qualquer, eu teria colocado a minha chancela a partir dos meus estudos, do meu entendimento de que essa teoria é bacana, é beleza e é por aí. Mas, numa obra constitutiva da doutrina espírita, as opiniões individuais não podem fazer lei. Eu vou ler isso de novo, porque é tão bonito, não é tão bonito, não é? Vamos lá. As opiniões, numa obra constitutiva da doutrina espírita, olha como é bonito, olha como soa, assim, de uma forma, chega, eu me emociono, só de ler. Mas, numa obra constitutiva da doutrina espírita, as opiniões individuais, as opiniões individuais, não podem fazer lei. não podem fazer lei. Pelo amor de Deus, qual é a dificuldade de entender que a opinião pessoal de quem quer que seja, em matéria de doutrina espírita, não pode fazer lei, não pode ser entendido como uma verdade total, não pode ser entendido como uma verdade que caiu do céu. trata-se apenas de uma opinião pessoal. E, trazendo isso para o contexto dos dias de hoje, a imensa maioria dessas opiniões pessoais, elas não têm nem pé, nem cabeça. São opiniões pessoais desprovidas da mais simples lógica. São opiniões pessoais que misturam tudo para dar um efeito de complexidade aquilo que, na prática, só não faz sentido. Daí, o festival de nomes, de termos, tecnobubbles espiritualoides, para representar as ideias que carecem de fundamentação, de experimentação, de base, seja na ciência propriamente dita, seja na doutrina dos espíritos. Vamos lá que Allan Kardec continua. Não sendo a doutrina baseada em probabilidades, ah, é muito provável que seja, então deve ser. A doutrina espírita não é baseada em probabilidades. Não poderíamos resolver uma questão de tal importância tão logo tenha surgido, porque é muito provável, então assim deve ser, parece fazer sentido, então vamos aqui, de alguma maneira, assimilá-la pela doutrina espírita, embrulhá-la no pacote de doutrina espírita e empurrar para os outros como sendo algo constitutivo da doutrina. Não. Não poderíamos resolver, continua Kardec, numa questão de tal importância, tão logo tenha surgido e que ainda está em litígio entre os especialistas. Afirmar a coisa sem restrição teria sido comprometer a doutrina prematuramente, o que não fazemos nunca, nem mesmo para fazer prevalecerem as nossas simpatias. O que Allan Kardec, na posição em que ele se encontrava, podia fazer com muita facilidade. Sem dúvida, ele era visto como uma figura de autoridade, nessa posição central em que ele foi colocado pelo trabalho que desenvolveu, não só pelo volume de trabalho, mas pela qualidade desse trabalho. Então, para ele, seria muito cômodo, muito fácil, pegar aquilo que era entendimento seu, em particular, e empurrar como sendo doutrina espírita. E, em cima disso, fazer valer uma autoridade pessoal de como quem diz, é isso mesmo, os espíritos me disseram, está resolvido, e acabou. Tem algo que eu não falei a respeito do domínio científico, que foi lido lá no primeiro parágrafo, mas que eu tenho que falar. Seja em relação a essa teoria da geração espontânea, seja a qualquer outro domínio científico que a gente vai encontrar na obra de Allan Kardec. Quando essas ciências, elas são colocadas dentro da obra do espiritismo, elas não podem ser confundidas como um conteúdo dado à doutrina espírita. Seja essa teoria da geração espontânea, seja aspectos astronômicos que eram estudados naquela época, seja as noções de medicina, seja as noções de química, bem como a frenologia e todo aquele aparato científico que justificava o homem negro como sendo um homem inferior. Nada disso se confunde com os princípios da doutrina espírita. Então, é muito fácil ver na obra de Allan Kardec, em especial na Revista Espírita, muitas abordagens científicas que são colocadas a título de curiosidade, ou mesmo a título de estudo no espiritismo, naquilo que é possível o espiritismo contribuir, mas sem adentrar naquele campo científico. Porque, como todos nós sabemos, os espíritos não se comunicaram e não se comunicam para poupar a humanidade do trabalho que lhe diz respeito, para poupar o indivíduo humano do trabalho científico que diz respeito à ciência material, ou seja, a ciência propriamente dita. Então, nós vamos encontrar erros sobre astronomia, erros com base no entendimento que nós temos hoje, mas que, para a época, eram questões estabelecidas como verdadeiras, seja no campo astronômico, seja na medicina, seja o entendimento sobre raças, como eu comentei naquele vídeo do Kardec racista. Nós temos que levar em conta o conhecimento científico estabelecido, o escopo de estudo que não diz respeito à doutrina dos espíritos, e a iniciativa dos espíritos de não se intrometer em assuntos que não dizem respeito à própria doutrina. Isso deságua naquele entendimento de que os espíritos não se comunicam para nos poupar do trabalho que é nosso, para deixar o homem de braços cruzados e os espíritos resolverem tudo. O próprio ensino dos espíritos, eles vão nos dizer e eu comento isso naquele vídeo, é o ensino que é modulado, tendo em vista, inclusive, os preconceitos que existem. Porque se eles batem de frente com esse preconceito, radicalizando uma ideia, a chance da coisa ser abortada como um todo é muito grande. Então, os espíritos, na sabedoria deles, eles agem para a comunidade, graduando esse ensino e modulando esse ensino para que esse ensino seja assimilado gradativamente, inclusive, com o avanço da ciência. E não para poupar o indivíduo humano, não para poupar o ser humano do trabalho científico que lhe diz respeito. Ou seja, as ideias precisam amadurecer, os espíritos podem até colaborar e colaboram com esse amadurecimento, mas eles não fazem a coisa dar o salto. Continuando no texto, o que, até aqui, deu força ao espiritismo, o que dele fez uma ciência positiva e de futuro, é que ele jamais avançou levianamente, que não se constituiu sobre nenhum sistema preconcebido, que não estabeleceu nenhum princípio absoluto sobre a opinião pessoal, nem de um homem, nem de um espírito. Vamos lá. Vamos lá, porque esse vídeo, ele tem essa importância, porque aqui nós voltamos a bater naquela tecla, que é uma tecla sempre repetida no canal Mesa Girante e para quem acompanha há muito tempo, de alguma forma, isso não é nem novidade. inclusive, se você não acompanha, fica aqui o convite para você se inscrever, caso você se interesse, caso você goste. E é claro que esse vídeo, devido à importância que ele tem, pelo conteúdo que está sendo colocado aqui, o conteúdo de Allan Kardec, claro, vale a pena, eventualmente, também você compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que se interessam, que tem por Allan Kardec e por a sua obra, pelo espiritismo, um apreço em especial. Pois bem, vamos repetir isso devido à importância que possui. A força do espiritismo está em não estabelecer nenhum princípio absoluto sobre a opinião pessoal, nem de um homem, nem de um espírito. E como nós já comentamos aqui em outras vezes, quando Allan Kardec fala nem de um homem, ele está se referindo inclusive a ele mesmo. Naquele artigo Espiritismo Independente, isso está muito bem colocado. Então, o princípio não repousa na opinião pessoal nem de um homem, nem de um espírito. Por mais livros que o espírito escreva, por mais rebuscado que seja o livro escrito, por mais caridoso que seja o médium pelo qual o espírito escreve, por mais fantástica que seja a história relativa às suas várias vidas, a sua opinião pessoal não pode prevalecer como princípio absoluto, mas somente depois que esse princípio recebeu a consagração da experiência e de uma demonstração rigorosa, resolvendo todas as dificuldades da questão. Vamos voltar aqui ao assunto do controle universal do ensino dos espíritos. Há quem entenda que esse controle se resume a Allan Kardec mandando um WhatsApp para milhares de grupos com um questionamento a respeito de um assunto e esses milhares de grupos respondendo a Allan Kardec a respeito daquele assunto a partir das comunicações que os espíritos deram nesses milhares de centros espíritas ou nessas milhares de reuniões familiares. Como ilustra muito mal e de forma muito equivocada o filme Allan Kardec que eu também tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito no qual em um dado momento mostra lá Allan Kardec em um quadro e fazendo um esquema no qual ele usa diversas fontes para poder controlar o ensino dos espíritos e estabelecer o princípio. Não era somente isso como muitas vezes se pensa Allan Kardec mandando um WhatsApp esperando a resposta Allan Kardec mandando e-mail e esperando a resposta Não. Também nesse artigo Espiritismo Independente nós vamos encontrar a referência que o Allan Kardec faz a uma controvérsia relativa à necessidade da prece. Havia aqueles estudiosos espíritas que entendiam que a prece era algo desnecessário de que não fazia sentido na prática espírita. Só que como todos nós sabemos a prece entendida como o espiritismo nos ensina desde o princípio apresentada pelo ensino dos espíritos devido a sua importância inclusive a sua utilidade tirando a coisa apenas do campo místico e trazendo para efeitos materiais a partir de todo o estudo dos fluidos. Quando esse grupo se posiciona no sentido de que a prece não é interessante e não deve ser praticada o que é que prevaleceu? A palavra de Allan Kardec porque foi Allan Kardec quem disse? Não. O que prevaleceu foram os resultados dos milhares de grupos das milhares de reuniões familiares cada qual comunicando-se com os espíritos e experimentando os efeitos da prece a partir dos espíritos que se comunicavam pedindo prece a partir dos efeitos observáveis sobre os espíritos pelas preces feitas enfim todo um campo de experimentação observável então por mais que um ou outro um grupo uma parcela de espíritos tivesse esse entendimento na prática seja pelo ensino dos espíritos disseminado nos diversos lugares seja pela experimentação com os próprios espíritos pelo uso da prece a prece ela se constituiu um princípio consagrado pela experiência pela prática pela observação pela demonstração então a partir desse exemplo nós temos também o entendimento dessa dinâmica que envolvia as diversas reuniões os diversos centros cada qual estudando e cada qual encontrando resultados práticos que coincidiam com os estudos de Allan Kardec e obviamente isso entra nesse controle do ensino universal dos espíritos continuando no texto quando formulamos um princípio portanto é que previamente nos asseguramos do assentimento da maioria dos homens e dos espíritos eis porque não temos tido decepções esta é também a razão pela qual nenhuma das bases que constituem a doutrina espírita e isto há cerca de 12 anos recebeu desmentido oficial os princípios de o livro dos espíritos foram sucessivamente desenvolvidos e completados mas nenhum caiu em desuso e nos nossos últimos escritos não estão em nenhum ponto em contradição com os primeiros a despeito do tempo decorrido e das novas observações que foram feitas bom vamos lá é preciso entender o que é contradição ou o que é aquilo que sofreu desenvolvimento e complemento que é o caso lá da ideia de subjugação e possessão a partir dos estudos que foram feitos a ideia se desenvolveu porque o Allan Kardec não corrigiu o livro dos médiuns depois mantendo a diferença de entendimentos entre o que há em o livro dos médiuns e em o que há na gênese é algo que nós podemos aqui fazer suposições mas ninguém vai saber talvez na ideia de deixar claro o sentido de progresso que a doutrina espírita sofre a partir dos estudos e das experiências então esse desenvolvimento não se constitui uma contradição porque quem estudar a obra por completo e é preciso que a obra seja estudada dessa forma vai ver uma ideia lançada em livro dos médiuns vai observar também na revista espírita todos os desenvolvimentos a partir dos casos ocorridos e quando chegar na gênese vai encontrar lá o refinamento daquele entendimento o desenvolvimento daquela ideia certamente assim não teria sido se tivéssemos cedido as sugestões dos que incessantemente nos gritavam para ir mais depressa ou seja assimilando tudo olha surgiu uma coisa nova vamos embrulhar aqui no espiritismo por outro lado se tivéssemos escutado os que nos pediam que fôssemos mais lentamente ainda estaríamos observando as mesas girantes vamos em frente quando sentimos que o momento é propício e vemos que os espíritos estão maduros para aceitar uma ideia nova quando você conferir no texto que eu espero que você faça pelo amor de Deus eu espero que você acompanhe esse texto você faça a leitura dele você vai ver que ele não está se referindo aos espíritos enquanto entidades que se comunicam a partir da mediunidade ele está se referindo ao zeitgeist o sentimento geral aquela coisa que paira no ar estabelecido não só pelo conhecimento científico mas também pelas artes pela cultura de um modo geral mas sem dúvida o conhecimento científico tinha um peso muito grande continua Kardec detemo-nos quando vemos que o terreno não é bastante sólido para ir fincar o pé prudência para não ser leviano para não ser irresponsável prudência que falta aqueles que são super empolgados em especial quando essa novidade ela aparenta lógica aparenta sofisticação aparenta embasamento mas muitas vezes tem só o verniz seja da eloquência da retórica o floreio mas principalmente do apelo moral que sempre foi e continua a ser a grande sacada para você passar uma ideia que no caso espírita se traduz muito no entendimento de que é a caridade a caridade vai ser feita a importância da caridade reforma íntima se valendo desse artifício introduz-se aí algo que passa longe de ter uma fundamentação ou consistência com a nossa aparente lentidão e nossa circunspecção muito meticulosa para o gosto de certas pessoas e aqui eu tenho que fazer referência também a outros vídeos que eu fiz aqui no canal a respeito dos tipos de espírita quem conhece quem se lembra sabe que o Allan Kardec vai classificar como sendo mais problemático mais prejudicial para a doutrina espírita aquele adepto que ele classifica como sendo o espírita exaltado que é exatamente o cidadão que com tudo se empolga que tudo tudo acha maravilhoso ai vamos fazer o bem vamos fazer a caridade reforma íntima então tudo é espiritismo porque o que importa é a paz mundial é a transformação e aí passa tudo vai passando vai passando vai passando nessa empolgação que muitas vezes se traduz uma falta de critério uma falta de ponderação uma falta de equilíbrio emocional até para parar e pensar analisar questionar será que faz sentido será que isso aqui tem alguma base e porque nós aqui no Brasil nós não aprendemos a estudar espiritismo com os espíritos tudo isso fica sempre no campo da concepção de cada um porque nós não temos como tirar a teima e tirar a dúvida e aprofundar a questão com os espíritos porque essa prática ela foi capada do espiritismo aqui no Brasil os espíritos aqui no Brasil eles não tem voz como tinham a época que o movimento espírita ele era liderado por Allan Kardec então ele vai dizer com a nossa aparente lentidão e nossa circunspecção muito meticulosa para o gosto de certas pessoas avançamos mais do que se nos tivéssemos posto a correr porque evitamos tropeçar no caminho não tendo motivo para lamentar a marcha que temos seguido até agora não a alteraremos essa marcha essa maneira de trabalhar essa forma de colocar as coisas essa prudência no trato com o ensino dos espíritos e naquilo que é entendido como doutrina espírita podemos dizer sem nenhuma dúvida que é algo que se perdeu com Allan Kardec desde a sua morte isso que ele nos dá como exemplo não que seja a única maneira como eu falei mas que sem dúvida se constitui uma maneira muito confiável pelo menos muito prudente de trabalhar a coisa mas isso foi perdido essa maneira de trabalhar o conteúdo espírita ela não encontra mais espaço ela não encontra eco esse método ele não funciona não porque ele em si é falho mas porque há resistência para que seja aplicado falta estudo falta entendimento falta iniciativa nos cabe a nós estudarmos Allan Kardec e valorizarmos esse conteúdo que temos à disposição dito isto completaremos com algumas observações o que dissemos em A Gênese sobre a geração espontânea sendo a revista um terreno de estudo e de elaboração de princípios nela dando claramente a nossa opinião não tememos empenhar a responsabilidade da doutrina porque a doutrina a adotará se ela for justa e a rejeitará se for falsa então Allan Kardec desenvolve esse entendimento pessoal dele deixando claro que se trata de uma opinião pessoal e de que a doutrina espírita não pode ser empenhada em razão desta opinião muito embora seja a opinião de Allan Kardec e aí o artigo continua e aí ele vai mesmo entrar aqui na teoria da geração espontânea como eu falei não é o que interessa para esse debate pontuamos ao longo da leitura tudo aquilo que nós entendemos como sendo altamente valioso e necessário para a nossa prática espírita prática essa que tem por referência Allan Kardec pela sua maneira de entender as coisas pela sua maneira de fazer as coisas nós temos à disposição como eu disse há pouco um material que a todos nós nos falta nos aprofundarmos mas que nos falta sobretudo trazermos para a realidade do nosso dia a dia não só no campo experimental mas em especial naquilo que coincide com o objetivo da doutrina espírita que é a nossa transformação moral resultado de todas as reflexões resultado do amadurecimento de todas essas ideias traduzidas em nossas vidas então era isso que nós tínhamos para comentar a respeito desse artigo se inscreva no canal se você não se inscreveu comente aí embaixo o que é que você achou e até uma próxima valeu